Isso é ideia minha, isso é ideia minha, nesta noite tão serena, e se ela passe para as tuas mãos, ficava uma gaita mais pequena. Uma mulher arrebitada, uma mulher arrebitada, tu tens de concordar comigo, e toda aquela que é honrada, nunca trai o seu marido, nunca trai o seu marido, e pode-lhe até mais forte, e tem de estar a seu lado, até a hora da morte, mas infelizmente o teu marido, esse não teve a mesma sorte. Vou-te passar o passaporte, vou-te passar o passaporte, e volto a tirar o gru, e volto a tirar o gru. Eu não tenho um marido, meu cara é de Marilalui, Sabes porquê o mandei embora, porque ele era como tu. Era parecido contigo, ele não era teu irmão, mas também era uma chaga. Mas também era uma chaga, já que Deus julgou, que o diabo não traga, ele era o maior potenheiro da roupa, e tu o maior potenheiro do braga. Coisas não são assim, não me enjas de ti para a festa, o teu marido foi-se embora, mas o ave pesou na testa. Minha querida cantadeira, minha querida cantadeira, dizer-me isto já só resta, e nova eras burrita, mas agora pouco prestas. O teu marido era bom homem, por acaso o conheci, foi-se embora, deixou estar, agora estamos nós aqui. Cada um é o que dá, tu com eles não queres serinho, ainda mesmo assim, com ele fizeste os teus filhos, agora tu estás separada, ai meu Deus que eu já não posso, se dizes mal ao bem dele, o problema é vosso. Mas eu falo sem remorço, mas eu falo sem remorço, que a palha está no palheiro. Que a palha está no palheiro, por acaso o meu marido, é bom do traiçoeiro, porque ele passou em braga, e aprendeu com o chão a ir. Mas agora, cabalheiro, mas agora, cabalheiro, cantigas faço mais de mil. Cantigas faço mais de mil, arranjou uma brasileira, e olha, foi pobre brasileiro, e olha, foi pobre brasileiro, aquele pobre desgraçado, que o achei esclaiando, de certo morreu afogado. Deixou estar sossegado, deixou estar sossegado, aqui não há outra voz, porque ele, ao te ter deixado, saiu no euro a milhões, saiu no euro a milhões. Agora ninguém me ataca, porque andava com esta moça, porque a azoteia é pacata. Agora vou-te dizer, porque as coisas não são assim, e eu queria uma praga destas, meus amigos atrás de mim, porque tinha de ter uma boleta, porque a vida assim nos manda, porque ela é da minha idade, mas ela anda, já pouco anda. Um anda e outro dos anda, um anda e outro dos anda, mas toda a estrada tem vermes, mas eu ando aqui de uma ianca, não vim para a Toró Palermas, sabes como é que ela anda, como é que tu tens entre as pernas. Mas não estou manca da ideia, mas não estou manca da ideia, a galinha está no poeiro, a cabeça funciona, e eu ataco o sameiro, e eu ataco o sameiro, ao povo, se Deus quiser, ele não tem quem não defenda, nem não adora a mulher. Porque eu não tenho mulher, porque eu não tenho mulher, e eu sou cá um homem livre, por isso já estás a ver, eu sou de alto calibre, e eu sou de alto calibre, agora eu estou raivoso, falaste-me numa coisa, é num corno mais banhoso, que eu tenho aqui um corno, por acaso bem jeitoso, por acaso bem jeitoso, foi ela que se impudiu, é o corno que mais gostou, que a cantadeira já morreu, que a cantadeira já morreu, e é uma mulher feliz, e no fim o filho é ela, porque o sameiro não quis. Tu para mim não tens raiz, tu para mim não tens raiz, não te metas ao caminho, não te metas ao caminho, o sameiro já nos disse, ai que só tinha um porinho, então se tens um porinho, ao homem que o põe-te a falto, eu quero que tu me digas, o que fizestes ao outro, com um corno só não te safa, com um corno só não te safa, acredita, podes crer, acredita, podes crer, se te venham com dois cornos, é para matar ou morrer, aquele que só tem ruim, e esse é o que vai trouxer. sempre fui o meu freguês, cadilha deixa-me ver, sempre fui o meu freguês, eu nunca tive só um corno, e eu de cornos de batriz, e tu podes escutar comigo, e eu de cornos de batriz, tu podes escutar comigo, é um pequeno que aqui tenho, e os dois que aqui eu digo, e os dois que levou, o corno do teu marido. Minha linda cantadeira, minha linda cantadeira, calada as terras da Arouca, e no fim disto acabar, a nossa canta vai ser adulta. Sou uma mulher a falta, sou uma mulher a falta, mas não perco o sentido, mas não perco o sentido, ai, então, tu queres saber, nos cornos do meu marido, que fique bem entendido, que fique bem entendido, tu já vais ouvir mais esta, tu já vais ouvir mais esta, os cornos do meu marido, não vieram estragar a festa, não aceitaram bem nele, passei os patos à testa. Esta mulher quer festa, e esta mulher quer festa, e quer comer e família, eu, corno do teu na testa, que a minha mulher me chama Adíndia, e por isso vou-te contar, daquilo que são fatais, que se fosse teu marido, eu tinha cinco homens, andas de noite sozinha, não andas a dar-te perós para lá, oh, minha Adília da Roca, agora isto me convém, uma mulher que seja pornuda, também esse sentido tenho, mas um par de cordos a ti, ficavam-te muito bem. Põe-te uns cordos na testa, e uma corda de pele dourada, e depois dava para secar, a roupa que está molhada. Aguente, camarada, aguente, camarada, e não estarmos em judeu. E não estarmos em judeu, porque, olha, tu não tens pinta, esta é doberá dar ao céu, ao homem para pôr os cornos, a uma mulher como eu. Baila-me o senhor do céu, Baila-me o senhor do céu, O velho de Jerusalém, O jameiro que está aqui, Para reclamar o que tem, Mas ele já não tem nada, Para pôr cornos a ninguém. O falar é só da boca, O falar é só da boca, Eu vou-te tirar o gru, Eu vou-te tirar o gru, Agora vou-te o gru, Agora vou-te tirar o gru, Minha rica camarada, Minha rica camarada, Diz-me onde metes tu, Porque aqui não mete-se nada, És uma boa rapariga, Gosto do teu cantar, És uma boa rapariga, És uma linda rapariga, Mas não vejo nenhum linchaço, É por baixo da barriga, Oh, minha aldeia darouca, Agora vou-te contar, Lá que tens o mijadouro, Ainda tem pouco para dar, E guardo bem guardadinho, Isso só serve para mijar, Deixei o deserto afanho, Deixei o deserto afanho, Oh, velha Jerusalém, Tudo aquilo que desabafa, Ai, a alma faz-lhe bem, Que só serve para mijar, Que só serve para mijar, Pais ir ao banco do réu, Pais ir ao banco do réu, Agora vou pegar nele, E vou pôr-lo no museu, E vou pôr-lo no museu, E a tua vida está torta, Que depois de eu lá pôr, Passas todos os dias à porta. E eu também sou do aldeiro, E se a conversa não me importa, Eu também sou do aldeiro, Dizes que vai-o por lá, Mas fecha logo o museu, Tu cantas com muito efeito, E tens certas alegrias, Eu se fosse teu marido, Põe-te os cornos todos os dias, Minha adir e a minha amiga, Acho que é para intervalar, E depois voltarmos cá, E meus amigos para acabar. Oh, homem, deixa-te estar, E oh, homem, deixa-te estar, Cada boca paca em guias, Diz ele que me botava, Os cornos todos os dias, É só da boca para fora, Olhei que isto não é assim, Só te deixava por os cornos, Se eles fossem de marfim, Se eles fossem de marfim, Eu vou-te tirar a alérea, Eu com os cornos ficava rica, E tu morrias na miséria. Era ali o que faltasse, Toda a gente já corria, Era ali o que faltasse, Qualquer um desfalocinha, Mas era se o outro deixasse, Quando o marido ama a mulher, E o meu olhar ama o marido, Tenho o tempo todo inteiro, E não me dá um corpo perdido, Muitos até vão dizer, Que nisto é preciso ter sorte, E respeito-se um ao outro, Até a hora da morte, E eu se fosse teu marido, Queria uma melhor arte, Mas era só o best-amor, E a querida de parte a parte, Eu até podia adeus, Porque nisto sou campeão, Que no dia da nossa morte, Fosse morboio no mesmo caixão, E eu vou-te dizer porquê, Se a minha memória não me falha, Eu ia para o lado do pulo, Tu para o lado da trincalha, E ires ver no outro mundo, O nosso ameiro trabalho, Alguma coisa te falha, Alguma coisa te falha, Vou fazer a minha rima, Se nós morresse uns dois, De triste era a tua sina, Que tu ias ir por baixo, E eu ia ficar por cima, Para amar tudo a tina, Para amar tudo a tina, Vou-te encostar à parede, Vou-te encostar à parede, Como eu ficava por cima, Que não ias passar sede, Que mexava-te na raiz, Que arrentavas com a cana verde, Só para te acabar com a treta, Anda vindo de magar, Só para te acabar com a treta, Tu ficavas para lá de cima, Tu para o lado da chupeta, Tu para o lado da chupeta, Era este amor tão profundo, Ficava a espeta para ti, Para mamar no outro mundo, Então vamos intervalar, Por aqui a colar, Por isso deixem-se estar, Porque nós voltamos já, Um beijinho para a vinha, Esta mulher tem valor, E também tem uma salva de palmas, Oh, vizinho, Tu, que louco, Até já! Obrigado! Até já, nós vamos, Boa para o maio! Boa para o maio! Boa para o maio! Boa para o maio! Amém.